Bom dia galera, só pra vocês aqui ó O bicho matou de novo mais uma galinha aqui ó, Brahma Ela tava doentinha galera Nessa madrugada aí ó, o bicho atacou E eu acho que foi o rato galera O rato deve ter entrado aqui e matado aí Problema aí com o rato, aí os ratos grandes aí ó Olha aí O Brahminha Olha o Brahminha aí galera ó Esqueçar o vídeo curto galera, pra mostrar pra vocês aí ó Que perdemos mais um galinho Brahminha galera É isso aí Vou pegar ele agora e vou enterrar galera É isso aí por favor É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí